Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 23 de dezembro. Agora na Espanha, 22 horas e 18 minutos, no Brasil 18 e 18 da tarde. Gente, eu estava olhando aqui a banda de VWAP mensal, vocês estão reparando que essa banda aqui do mês 12 está fortemente engolfada pela banda do mês 11. A gente tinha interrompido essa sequência de engolfamentos, agora ficou fortemente abraçada. Talvez seja um repeteco daquele engolfamento lá que levou a BTC para o patamar de 69 mil. Olha aqui, quando a banda do mês 6 de 21 ficou fortemente engolfada pela grande banda do mês 5 de 21, olha o que aconteceu, a BTC foi buscar o All Time High. Esse engolfamento de bandas no mensal, de bandas de VWAP no mensal, ele é necessário para interromper esse ímpeto vendedor. Quando acontece um engolfamento forte, até agora a gente já falta uma semana, uma semana e um dia para acabar o mês de dezembro, é muitíssimo provável que a gente vá estressar agora a própria VWAP mensal, que está lá em 17.100, 17.100 e pouco, e de repente depois estressar a UPR. Mas é muitíssimo improvável que a gente vá esgarçar a Lower, perder aqui 16.400, ou seja, esse engolfamento vai rolar, a gente teria que perder 14.450 para não engolfar a banda do mês 12 pela grande banda do mês 11. E esse engolfamento é um indício forte de que vem uma mudança de tendência no curto prazo. Então é muitíssimo provável que a gente esteja desenhando fundo, como aqui foi engolfado pela grande banda do mês 5, do mês 6 de 21, acabou levando a BTC para o all-time high. Isso é um outro indício forte. Um outro indício autônomo é o comportamento do DXY, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. Ele está encerrando esse desenho desse candle aqui no semanal, na virada da VWAP. Na verdade, na virada, no início da VWAP de segunda-feira, o desenho desse candle agora termina nessa semana. Na virada da VWAP de segunda, que vai estartar o novo candle semanal, a gente vai confirmar o desenho dele. Provavelmente vai ser esse desenho aqui, justamente porque o mercado de futuros, que é o que mede o DXY, não opera no final de semana. Então esse desenho deve ser confirmado. O gráfico diário normal do Squeeze segue respeitando religiosamente a base dessa cunha triangular. A gente travou aqui na mediana do canal de Keltner. Fizemos a máxima hoje em 16.955. A mediana está exatamente em 17.000. Por isso que a gente está com essa leve dificuldade de transpassar a mediana, que ela representa uma laje, mas a gente respeitou a base dessa cunha triangular. No intraday a BTC foi um reloginho, deu bons trades hoje. Todos os sinais ofertados na sala fecharam rapidamente, bateu na upper, voltou para ver o up, bateu na upper, voltou para ver o up, fez um movimento aqui maluco, mas voltou para ver o up, chegou a bater na lower, depois voltou a testar a upper, depois voltou para a lower, voltou para ver o up, bateu na upper, voltou para ver o up, e todos os sinais fecharam rapidamente, e agora a sala de sinais está ofertando um copy trade, um robô de espelhamento, para quem eventualmente não tem tempo para ficar ali colocando os sinais e operando por si só, pode deixar espelhado num copy trade, que as operações são replicadas exatamente como eu abro na minha conta. Na Seara Fática, uma abordagem policial acabou revelando todas as palavras sementes de um cidadão. Isso aconteceu no estado de Nevada, embora a autocustódia seja a melhor maneira de proteger os próprios ativos criptos, o fato é que esse papel não pode ficar solto num carro e exposto ao que aconteceu. As câmeras que ficam acopladas ao uniforme dos policiais do estado de Nevada, acabaram filmando as 24 palavras de um code wallet do cidadão que foi abordado, e acabou que ele perdeu os criptoativos justamente porque essas câmeras são acessadas pelo setor, pela corrigedoria da polícia de Nevada e isso acabou caindo na rede. Enfim, é óbvio que a autocustódia é a melhor maneira de proteger os próprios ativos. Inclusive, quem quiser saber tudo sobre isso, basta assinar a sala de sinais, o Clube Ouro, ou comprar o custo de autocustódia do canal Trade With Renato. Mas isso não é para ficar num papel solto dentro de um carro. E a ex-CEO da Alameda Research começou a fazer valer o acordo que ela fez com a promotoria norte-americana, a Caroline Ellison, da Alameda Research, já começou a enterrar o Sam Bankman-Fried. Segundo ela, a cúpula da FTX, da qual ela fazia parte, forjavam demonstrações financeiras materialmente enganosas para poder conseguir mais crédito na praça e, eventualmente, ludibriar credores. E o Banco do Brasil, no próximo concurso, vai exigir conhecimentos em blockchain e BTC. É o novo normal, é a nova realidade. Agora, a tecnologia blockchain vai se espraiando por todos os setores da sociedade. Inclusive, até eleições, em algum momento, serão ultimadas em blockchain, já que é possível verificar com um simples hash da votação a fidedignidade dos sufrágios. E a China estima que o surto de Covid está infectando 37 milhões de pessoas por dia. Isso pode causar mais um colapso na cadeia de suprimentos. O mercado pode ficar nervoso durante esse final de ano e começo de 2023, justamente porque essa quantidade de infectados, já que a China alterou a sua política de Covid zero por uma política sanitária mais aberta. Só que a sociedade chinesa não estava em contato com esse vírus e não tem a imunidade que o Ocidente já possui. Por isso, essa bizarrice nos casos de novos infectados. E na capa da Bloomberg, a Caroline Ellison está entregando os podres que ela e, principalmente, o Sam Bankman e Friedrich ultimaram no comando da FTX. E um fato que está sob investigação, inclusive do FBI, pode incendiar o cenário político norte-americano. O escritório da então presidente da Câmara Federal norte-americana, a Nancy Pelosi, pode ter determinado a falha na segurança por ocasião da invasão do Capitólio em 6 de janeiro, já que ela repetidamente teria negado recursos e teria se omitido deliberadamente quanto aos pedidos de reforços e ultimados pelos responsáveis pela segurança do Capitólio, que é a sede do Parlamento Federal norte-americano. E, segundo e-mails e outros dados obtidos pelos investigadores, o escritório de Nancy Pelosi estaria diretamente envolvido na falha do plano de segurança que acabou redundando na invasão do Capitólio. Segundo os documentos até agora reunidos, parece que a Nancy Pelosi deixou o Capitólio assim vulnerável para prejudicar, supostamente prejudicar o Donald Trump, que agora está sendo acusado de ter incitado as pessoas a invadirem o Capitólio. Se efetivamente ficar comprovada uma omissão deliberada no aporte em termos de segurança do Capitólio, já que as autoridades responsáveis pela segurança reportam que tudo foi omitido pelo escritório da presidente da Câmara Federal. Ou seja, se isso ficar confirmado, vai incendiar o cenário político norte-americano. O fato é que a responsabilidade dela quanto à segurança do Capitólio não exibe os invasores que invadiram e acabaram redundando na morte de cinco, seis pessoas dentro do Capitólio. A invasão acabou redundando em mortes. Isso não isenta os invasores, mas acontece que ela também ficaria no fronte acusatório. Enfim, os Estados Unidos estão nessa mega polarização política, exatamente como acontece no Brasil. A BTC, nesse cenário, segue acumulando, desenhando um belíssimo engolfamento, que pode sim ser o repeteco daquela movimentação que levou a BTC para 69 mil, com um belíssimo engolfamento do mês 621, cuja banda de VWAP mensal foi fortemente engolfada pela do mês 5. É isso que está acontecendo agora. A nossa banda do mês 12 está fortemente abraçada pela banda do mês 11. Está bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.